Obrigado pela presença de todas e de todos. Vamos iniciar. Su, a gente tem feito analética em prosa, como uma prosa mesmo, como o nome sugere, né? A convidada, no caso você, faz uma exposição, do tempo que lhe for necessário, e após a exposição nós abrimos para o bate-papo mesmo. As inscrições são realizadas pelo chat, para quem quiser a palavra, após a fala. Eu peço a gentileza de que todas e todos que não estejam com a palavra, desliguem a câmera e o microfone, porque assim a gente consegue ter maior foco na fala, tudo bem? Então, Suzy, a palavra é sua, muito obrigado e bem-vinda à Analética em Prosa. Beleza, gente, eu que agradeço o convite da Bárbara, minha querida, do Hugo também. Muito feliz em estar aqui com vocês. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre a... Eu coloquei como título a Necropolítica Brasileira, né? Então, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre... Uma proposta de pensar um pouco no que o Achille Bembe fez, mas também pensar um pouco nos usos desse conceito, ou desse operador, como eu tenho chamado, para a situação brasileira e, especialmente, para a gente pensar um pouco da gestão do Estado no Brasil. Então, pensar um pouquinho... Vou fazer um histórico rápido, né? Do como que ele chega nesse conceito, como é que ele forja esse conceito, mas a ideia, na verdade, é a gente conversar sobre... Sobre como que isso poderia se aplicar aqui à nossa situação. Esse exercício não é nada difícil, gente, porque o ensaio, se eu tivesse sido escrito pensando no Brasil, certamente seria muito facilmente escrito, né? Nós temos uma série de características aqui no país, como um país extremamente desigual e, enfim, com todas as dificuldades que a gente sempre teve, em que essa dinâmica é muito própria, né? Para nós. Então, a gente tem muita facilidade, eu acho, para compreender as possibilidades de aplicação. Mas eu queria trazer um pouco para vocês da dimensão filosófica de tudo isso, até porque eu tenho sentido que, assim, tem muita gente falando do Achille Bembê, tem muita gente falando de necropolítica, né? O conceito quase que se tornou um conceito, enfim, popular, né? Nos últimos tempos, está sendo muito usado, necropoder, necropolítica. E, apesar de ser um ensaio, né? É um livro pequeno, um texto relativamente curto, né? Que foi produzido pelo Achille Bembê. Tem uma dimensão filosófica muito profunda nesse ensaio. Na verdade, tem muitas dimensões filosóficas muito profundas. E eu acho que, assim, normalmente quem é da filosofia consegue perceber essa preocupação que ele teve de dialogar com uma série de outros autores. E quem não é, não percebe. E, ao não perceber, às vezes acaba não compreendendo muito a dimensão do que significa esse conceito. E acaba tratando ele até de uma maneira mais generalizada. Então, a intenção é a gente conversar um pouquinho sobre isso. E, para aqueles que não leram, né? Enfim, o livro incentivar vocês a lerem. Não só o Necropolítica, mas também a crítica da Razão Negra, que, na verdade, aí é uma obra mais de peso, né? É um texto acadêmico mais estruturado, enfim, e que eu considero hoje como um dos maiores clássicos que a gente tem na história da filosofia. Então, é um livro, de fato, que é fundamental, né? Daqueles livros que são incontornáveis. Então, a minha intenção é fazer uma trajetória rapidinha das origens desse conceito da Necropolítica, para a gente chegar agora, na pandemia, provocar vocês com algumas questões, e aí a gente abre para bater um papo. E, enquanto isso, falar um pouquinho também sobre algumas questões que me incomodam, que me atravessam, que eu tenho pesquisado já há algum tempo, em relação à nossa própria relação com a produção do pensamento. Então, tentar usar, no máximo, a meia horinha para a gente ter tempo de poder conversar. Então, já falei, né? O conceito tem sido muito usado no Brasil. Eu sempre tenho uma desconfiança muito grande porque as pessoas não andam lendo muito. Isso já era uma desconfiança no passado, que eu acho que agora está aumentando mais. Aumentou muito o número de informação, né? A gente tem muita coisa sendo postada, muita informação chegando, e, com isso, sobra pouco tempo para a leitura, né? Então, a gente percebe, às vezes... Eu brincava no passado, né? Quando, enfim, eu já estudo filosofia e ciências humanas há 20 anos, pelo menos, mais até, e eu brincava no passado que a gente fazia muita teoria na academia, ou reproduzia teoria na academia a partir das obras escolhidas ou dos prefácios escolhidos, né? Na época, a gente falava isso como uma crítica, né? De pessoas que não liam os livros inteiros, né? Que só liam os prefácios e já saía falando, né? Eu ando sentindo saudade dessa época, né? Porque eu acho que a gente não está lendo nem os prefácios mais, né? Hoje é a postagem do Facebook, é a notinha do Twitter, você escuta alguém que você tem como referência falando e já cria uma identificação com aquela pessoa e fala, opa, eu confio nela, eu tenho uma identificação com ela, se ela falou, eu vou falar também, ponto final. E, gente, nada mais preocupante do que isso, né? Vocês podem ter mil identificações aqui com o que eu vou falar, mas não substitui de forma nenhuma vocês pegarem o livro até para me confrontar na nossa próxima oportunidade, né? Então, isso é muito importante. Dizer para vocês, gente, que apesar do livro estar bombando agora, o ensaio é um livrinho, né? Na verdade, ele é um... Eu digo livrinho não de maneira pejorativa, né? Porque ele é muito potente, mas é porque ele é pequeno mesmo, né? Aqui não sei se vocês conseguem visualizar. Mas é um texto que foi produzido para ser um artigo, na verdade, né? E depois acabou sendo publicado em forma de livro. Ele é um material de 2003. Pouca gente sabe disso, né? Então, é um texto que já tem mais de 20 anos. Na verdade, está quase completando 20 anos, né? 17 anos. 17, 4, 18 anos. É muito importante, gente, saber disso. Porque o BNB está falando de uma realidade muito específica e ele não está necessário... Esse texto não foi construído agora, né? Então, isso é muito importante. Porque a gente tem visto hoje o conceito sendo usado para a gente pensar coisas que estão acontecendo agora. Sim, ele serve muito bem. Mas ele foi criado num contexto muito anterior ao que a gente está vivendo agora, né? Então, isso é bastante importante. Tem uma origem, além da datação, né? De 2003, tem uma origem filosófica também esse material, que é o diálogo que ele faz com Foucault e com a Gumbel, principalmente. E um diálogo muito bem resolvido, gente. Ele não esconde isso, né? O BNB não tem nenhum problema em se colocar nessa tradição. Ele é um filósofo africano, ele é um camaronês, hoje ele está identificado como alguém que é uma pessoa importante nos estudos decoloniais e tudo mais, mas ele não tem nenhum problema de estar filiado também a uma determinada tradição da filosofia europeia. Então, quem usa o BNB para entrar nessas disputas decoloniais já, tudo que é europeu não presta e só presta aquilo que foi produzido em África, entra numa armadilha complicada porque ele faz referência direta ao Foucault. O termo necropolítica, né? Preciso nem falar, né? Necropolítica foi uma derivação da biopolítica e não é porque é uma derivação da biopolítica que é uma cópia ou que é um conceito fraco, muito pelo contrário, né? Até acha ele melhor, mas provavelmente ele não teria feito ele sem a biopolítica do Foucault. Então, assim, para aqueles de vocês que estão na filosofia, sabem que a gente não precisa negar o passado, né? A gente não precisa negar a tradição, a gente precisa transgredir a tradição. A questão é outra da nossa com a tradição, né? Isso só para problematizar um pouquinho isso, porque acho que hoje a gente lida com essas coisas da academia de uma maneira muito assim, como se fosse conto de fada, né? Os bonzinhos, os mauzinhos, e na verdade, esses autores, eles dialogam muito entre si, né? Eles usam uns aos outros de uma maneira muito tranquila. E o BNB fala tranquilamente, a biopolítica não dá conta de entender o que está acontecendo agora, então eu vou criar um outro conceito, que é o que o filósofo faz, né? Mas isso não significa que ele não tenha lido a biopolítica, né? Então, acho que isso é um ponto super importante, a gente pode voltar a isso depois. Gente, tem uma coisa bem legal nesse livro, que eu particularmente que estudo filosofia política, gosto muito, que o BNB, ele não só vai ajudar a gente a entender como que os estados modernos fazem a gestão da vida e da morte, né? Que a grande tese da necropolítica é essa, como que o estado faz a gestão da vida e da morte, das populações, como que ele opera com isso. Mas ele vai também fazer uma crítica à maneira como a filosofia política é ingênua no geral, ou seja, tem uma crítica à tradição da filosofia política ocidental, né? Uma filosofia política que foi construída em cima de muitas fantasias, né? E a primeira fantasia que praticamente sustenta a filosofia política toda é que nós somos os animais bonzinhos, né? E que somos os animais racionais, certo? Por isso que eu brinquei com vocês logo no começo que eu ia falar com vocês hoje sobre nós os animais psicóticos e não nós os animais racionais, né? O B&B, ele não está falando do animal racional da comunidade comunicativa do Habermas. Essa pessoa não existe. Aliás, eu também nunca vi nenhum por aí, né? Ele está falando de outra pessoa, né? Ele está falando de um animal ou de um ente, né? Que habita um mundo de morte que mata e que deixa morrer sistematicamente, né? Então, isso não é uma leitura pessimista da política. Isso é uma leitura da política que se apropria de uma tradição que não se permite fazer fantasias com a política. Que é, de alguma maneira, também da tradição da filosofia política, mas que não entra nessa tradição romanceada, né? É uma outra leitura. Talvez uma leitura que partisse partisse do Carl Schmitt, que o B&B dialoga muito também, né? E depois, Foucault, Agamben, Hannah Arendt. Esses são os autores com que ele dialoga. Agora, o B&B não faz filosofia política apenas a partir dos autores e das autoras, dos filósofos e das filósofas. Faz a partir da África também. Ele é camarones, mas ele trabalhou e trabalha, talvez até ainda hoje, já trabalhou em várias universidades. Então, não sei dizer para vocês exatamente onde é que ele está agora, mas na África do Sul, durante muito tempo, né? Então, gente, quem habitou a África do Sul em qualquer momento, digamos que tem bastante elemento objetivo e subjetivo para falar de mundo de morte, né? espaços de criação, de segregação, de apartheid, de violências inimagináveis, né? Que a gente aqui nem consegue, enfim, sequer imaginar. Então, é muito interessante também, eu gosto dessa coisa dos africanos, dos filósofos africanos, que fazem essa mistura, né? Entre uma tradição teórica e, ao mesmo tempo, a vida, né? Que vai atravessando e, enfim, acabam conseguindo produzir filosofias de uma maneira bem mais rica, a meu ver. Então, é uma crítica a essa filosofia política que foi construída por um... considerando que somos animais racionais, que temos comunidade de diálogo, que nós chegamos em consenso, que nós somos pessoas que conseguimos dialogar, que nós entramos no jogo discursivo, que nós entendemos os limites da soberania, que nós vivemos no Estado de direito, que nós entendemos, digamos assim, como é que funciona essa vida coletiva, que se nós tivermos algum problema, como somos todos racionais, basta a gente entrar num diálogo, né? Gente, nós começamos a nossa atividade hoje aqui de uma maneira... profundamente adequada ao que nós estamos discutindo aqui. Algum de vocês aqui tem alguma... alguma expectativa de que aquela situação pudesse ser resolvida com diálogo, com uma conversa, com uma capacidade de deliberação, né? Isso não é uma defesa da violência, gente. O Bembê não é. O Bembê, ao contrário do Fanon, não vai por aí. Mas ele não se ilude. Uma coisa é você não defender a violência. A outra é você defender que tudo vai se resolver, porque as pessoas são racionais e se elas são racionais, basta você conversar, argumentar e você vai conseguir chegar numa solução. Gente, o Henrique Dussel já desenvolve isso de maneira, assim, contundente no diálogo, inclusive, né? Com o Apple, com o Habermas, quando diz... quando vocês apelam para essa argumentação racional para a resolução dos conflitos, vocês estão falando do mundo de vocês, porque aqui na América Latina a pegada é outra. A gente está falando aqui de cínicos. Não está falando de gente que você consegue entrar num diálogo. Então, assim, isso me atrai bastante nessa leitura que ele faz. Eu queria chamar a atenção, né, de vocês para isso. Então, ele vai mostrar esse animal humano com outras características, né? Compulsão de morte, com alimentados por morte. Então, ele vai trazer umas figuras bem interessantes, gente. Inclusive, também da tradição, ele faz um diálogo com o Batai para falar sobre essa questão da morte, com a própria psicanálise, o Freud, para falar de pulsão de morte. Ele faz um diálogo com o Elias Canetti para falar sobre a figura do sobrevivente, que é alguém que é constituído de morte, da morte do outro, né? Por isso que ele sobreviveu. Então, é muito bacana. Só que isso está muito assim no ensaio. Vai aparecendo muito sutilmente, né? Nas entrelinhas, sabe? Referências, né? Enfim, que ele vai fazendo uma ou outra e vai ajudando a gente a entender a profundidade com que ele constrói esse diálogo. Um outro ponto importante é a gente entender que o Bembê, ao ter contato com o Foucault, ao estudar Foucault e achar que o conceito de biopolítica não dá conta, é porque ele consegue ver, talvez uma coisa que o Foucault não tenha visto, que é a força dos tempos de exceção, que, na verdade, nem são tanto de exceção, assim, né? Que é uma das grandes teses do Agamben, né? A gente está vivendo há tanto tempo em exceção que já virou norma, né? Mas, enfim, a gente ainda continua chamando de exceção, né? Então, quando você consegue olhar o lugar da política como sendo esse lugar de ausência de Estado de Direito, ou seja, sempre como exceção, a biopolítica, de fato, ela não é suficiente, né? E aí você precisa de um conceito mais forte que ajude você a operar. Então, eu trouxe aqui pra vocês, gente, eu fiz umas anotações pra não me perder, pra tentar caracterizar um pouquinho pra vocês a biopolítica, bem rapidinho, só pra vocês entenderem o movimento, e aí a gente já volta pro B&B com a necropolítica. Então, primeira coisa importante, o que a gente está falando? A gente está falando de biopolítica, a gente está falando de necropolítica, a gente está falando de genocídio programado e permitido, e a gente está falando de suicídio programado e consentido. Eu diria pra vocês que essas expressões, elas ajudam a gente a entender esse cenário que o B&B opera. Ou seja, ele parte dessa biopolítica, mas ele avança pra necropolítica porque ele vai perceber essas nuances entre o que é um genocídio programado, o que é um genocídio permitido, o que é um suicídio programado, o que é suicídio consentido. Eu li isso, gente, há muito tempo, e vocês imaginam o que é ler isso de novo agora. É um choque profundo, porque parece que esses textos foram de fato escritos pro nosso tempo. Dizer pra vocês, gente, é que o melhor texto do Foucault, ou melhor, vai pra tentar, pra não ficar dando aqui três milhões de indicações de leitura, sobre a biopolítica. Não é o nascimento da biopolítica, isso é uma coisa importante, apesar do nome ser, assim, atrativo, mas um texto, um livro que chama Indefesa da Sociedade. Na verdade, o Foucault, ele fala da biopolítica em muitos textos, mas eu gosto muito desse Indefesa da Sociedade, porque acho que é onde, de alguma maneira, ele tematiza a biopolítica, né? Ele vai, em uma das aulas, ele vai explicar muito bem, assim, o que seria isso. E aí eu peguei algumas notas de lá, só pra vocês verem o movimento que o BNB faz. Então, vou passar bem rapidinho, depois, qualquer coisa, vocês, a gente volta. O Foucault vai definir o seguinte, pra você falar de biopolítica, você precisa entender que aconteceu uma estatização do biológico, ou seja, um dado momento em que a população passa a ser objeto e alvo do poder. O Foucault vai dizer que isso aconteceu entre o século XVIII e o século XIX. Então, ele vai dizer que a população, ela é uma figura que aparece, mais ou menos, nesse momento, ela não existia antes. E aí é importante, né, aqueles que não são familiarizados com o pensamento do Foucault, as pessoas já existiam, só que elas não eram concebidas com essa figura da população. É diferente você pensar, por exemplo, uma somatória de pessoas pode ter uma concepção de uma somatória de indivíduos. Você vive numa sociedade mais comunitária, e você pode considerar que aquela somatória de indivíduos não é somatória de indivíduos, é uma comunidade. Tudo depende do referencial que você tem, dos valores que você tem. A noção de população, ela é uma noção criada nesse momento e não se concebia assim antes. Então, o Foucault, inclusive, entra em algumas discussões com a demografia, né, essa ciência, esses conhecimentos que vão surgindo a partir do nascimento das ciências humanas, essa coisa toda. Então, há uma estatização do biológico. Esse curso, né, que é o Em Defesa da Sociedade, é de 1976, e aí ele vai mostrar esse momento aí, do 18 para o 19, em que se cria uma espécie de novo poder, que seria essa biopolítica. Você começa a exercer poder sobre a população, sobre, como que a gente poderia dizer, sobre a espécie, sobre o aspecto biológico da vida, coisa que não se fazia até então. Então, o campo de aplicação da biopolítica é exatamente a população, na sua dimensão biológica. Você não governa mais territórios, você passa a governar pessoas, e também não são pessoas individuais, são populações. E a biopolítica é uma racionalidade de gestão da vida e da morte, como jamais vista anteriormente, com impactos severos até hoje. Gente, se a biopolítica é uma gestão da vida e da morte, ela também é uma necropolítica? Sim, ela também pode ser uma necropolítica. Então, de alguma maneira, o Foucault já enuncia uma necropolítica ali. Porque, quando um Estado vai exercer um poder sobre a população, ele pode fazer muita coisa. Ele pode controlar a natalidade, por exemplo. E aí ele está fazendo uma gestão da vida. Ele pode, por exemplo, criar uma campanha de vacina. Inclusive, o Foucault fala muito sobre as epidemias. Você cria uma vacina, você vai lá e dá a vacina para uma população inteira. É uma forma de fazer uma gestão da vida. Mas você também pode decidir que a vacina vai ser para um tipo de gente e não para o outro. Isso faz parte da biopolítica. E sempre fez parte da biopolítica. Porque, às vezes, por uma questão de recursos econômicos, você não tem recursos para todos ou não quer usar recursos para todos, e então você não aplica vacinas para uma parte da população. Bom, aí você já começou a operar com a necropolítica. Porque você não está fazendo só a gestão da vida. Você está fazendo uma gestão da morte também. Então, a gestão da morte, ela está implícita já, de alguma maneira, na biopolítica. Tá, mas então qual é a diferença do B&B para o Foucault? A diferença da biopolítica para a necropolítica. A diferença fundamental, gente, é que o Estado, nessa forma de governamentalidade biopolítica, ele faz a gestão da vida e da morte. E um Estado que opera com a necropolítica faz a gestão da morte. Mata ou deixa morrer. De uma dada maneira. Então, assim, isso muda tudo. Os que viverem é efeito colateral. Não sei como é que vocês estão sentindo nesse período da pandemia, mas, assim, convenhamos, a gente só está vivendo por acaso, né? Tem uma série de por acasos, certo? Por acasos de classe, por acasos de... Principalmente os de classe agora, né? Por acasos de raça, por acasos de... Enfim, muitos por acasos. Mas esses por acasos, que são a estrutura do nosso país, né? Enfim, né? Que são estruturais, são profundamente causais. Não há nenhum plano do Estado para proteção da vida nesse momento. Nenhum. Absolutamente nenhum. Então, é curioso você perceber como que há uma gestão da morte. Quer dizer, um Estado que opera com a gestão da morte. Eu já vou dar um exemplo para vocês daqui a pouco, que é o que o BNB dá. Acho que vai ficar um pouco mais fácil de identificar por aí. O que a biopolítica é, gente? Ela é uma forma de governar mentalidade. Estou usando as terminologias que eles usam, né? Tanto Foucault quanto BNB. O que ela faz? Uma gestão da vida e da morte. Como que ela faz? Ela opera com dispositivos de controle, que fazem viver de uma determinada maneira, ou deixam morrer de uma determinada forma. Ou matam. A biopolítica, ela opera de várias maneiras. Ela não sempre mata. Às vezes ela só deixa morrer. E às vezes ela não deixa morrer. Às vezes ela faz viver de uma determinada maneira. E aí eu quero colocar um elemento aqui que vai ser... Já aparece no Foucault, mas aparece muito, assim, de passagem, porque eu acho que ele não tinha como dar conta disso, mas ele já enuncia. É importante. Como que a biopolítica opera? Do que que ela precisa? Porque sem isso, ela não tem como fazer a gestão da vida e da morte. Da raça. Ela precisa da raça. E isso já aparece no texto do Foucault, de 1976, em Defesa da Sociedade. A raça é o grande dispositivo da biopolítica. Ela é uma espécie de dispositivo de regulação. E isso é um presente filosófico, gente. Quando você saca isso, você vai entender muito de como que as coisas funcionam. Bom, se a gente já tem isso na biopolítica, imagina na necropolítica e imagina numa necropolítica brasileira. Só para a gente se situar no que a gente está afirmando. E de que maneira, gente? Com quais instrumentos? A raça e o racismo, vamos colocar os dois termos aqui, o conceito de raça, a ideia de raça, a categoria de raça e o racismo, precisam de instrumentos para fazer isso. E aí tem instrumento que não acaba mais, desde os conhecimentos que legitimam simbolicamente essas ações do Estado, até as estatísticas. Aliás, esse termo estatística é um termo que nasce justamente desse contexto biopolítico. Não sei se vocês já pararam para pensar, mas o termo estatística é uma diminuiçãozinha de Estado. Estatística vem de Estado. É um instrumento que o Estado tem para controlar as populações. Estatística não é um instrumento neutro para você fazer pesquisa acadêmica. E, gente, na pandemia, isso ficou muito explícito. Acho que em nenhum momento no Brasil a gente teve tanta oportunidade de ver o quanto a estatística pode funcionar para um projeto de poder. Bom, o que mais que eu posso acrescentar? Então, a biopolítica faz com que o Estado se apodere de várias formas da população nesse sentido biológico, porque pega a vida do indivíduo, faz controles populacionais de várias formas, regula, organiza, segrega, faz planejamentos territoriais. A biopolítica faz isso. A necropolítica, ela vai fazer tudo isso, só que ela acaba se tornando especialista em matar ou deixar morrer. E aí o Bembeu usa uma expressão que eu acho muito forte, que ele fala que ela cria topografias da crueldade. Esse é o grande projeto da necropolítica. O planejamento territorial da necropolítica é criar topografias da crueldade. E como vocês estão vendo, a gente não ficou satisfeito só com as topografias físicas, a gente resolveu criar algumas virtuais também. É muito forte isso, a nossa capacidade de criar essas topografias. O Bembeu vai dizer que a política, nessa perspectiva, digamos que, como que a gente pode dizer, mas sem enfeites, sem ilusões, ela é trabalho da morte, ela é direito de matar, ele vai usar, ao contrário dos filósofos mais consagrados da tradição da filosofia política, que usam a ágora grega como o lugar da política. Quantos fizeram isso, né, gente? Sabe aquela coisa do lugarzinho onde todo mundo vai, conversa, resolve as coisas no diálogo, e tudo mais? O Agamben já tinha dado um passo e a Hannah Arendt também quando fala que o grande lugar da política é o campo de concentração e não a ágora grega. E aí o Bembeu vai falar é, também, mas eu tenho outros para levantar aqui. A colônia e o sistema da plantation, que é o que é praticamente usado em larga escala para, enfim, a exploração do trabalho escravo, na América e em outros lugares ligados ao sequestro dos africanos. Então, isso é muito interessante também. Ele segue o modelo formal, né, de como que as filosofias políticas foram construídas, mas ele muda o cenário. Vamos falar de ágora, não. Vamos falar de plantation. Querem discutir política? Vamos falar de campo de concentração, vamos falar de plantation, vamos falar de colonização. Então, ele vai trazer um outro cenário, né, para que a gente pense os conceitos da política. E aí, um ponto, eu trouxe um trechinho aqui para ler para vocês. O Bembeu, gente, ele usa a Palestina como exemplo no livro, no Necropolítica, como sendo o caso, até esse momento, né, até 2003, o texto de 2003, a Palestina era o caso mais exemplar de necropolítica. Ele faz referência ao continente africano, aos países africanos, claro, mas quando ele fala da Palestina como caso exemplar, ele está realmente falando, pensando como filósofo, né, é um modelo em que tudo se encaixa, né. Primeiro porque você tem Israel como sendo um poder bélico, muito forte. então a operação da necropolítica fica sendo muito potente, né. O elemento racial, nesse caso, e aí nesse caso não é o racismo negro, né, mas é racismo, é, funciona de uma outra, funciona da mesma maneira a serviço, né, de um grande projeto. E aí eu queria ler só um trechinho do texto que está aqui na página 47, onde ele descreve uma parte de como que é a operação do Estado quando ele tem um projeto necropolítico. E aí ele faz, ele usa como exemplo especificamente o que acontece em relação aos palestinos, né, que no caso sofrem a ação dessa necropolítica. você usa técnicas de inabilitação do inimigo, você cria terras arrasadas, você demole casas e cidades, você desenraíza as oliveiras, você criva de tiros tanques de água, você bombardeia e obstrui comunicações eletrônicas, você escava estradas, impede a locomoção, você destrói transformadores de energia elétrica, você arrasa pistas do aeroporto, você desabilita transmissores de rádio e televisão, você esmaga computadores e pessoas, você saqueia símbolos culturais e político-burocráticos do próprio Estado palestino, você saqueia equipamentos médicos, e aí ele vai descrevendo, descrevendo, descrevendo. É como se ele estivesse fazendo uma descrição de como que o Estado opera, nesses casos. E aí, gente, o que eu acho que é interessante para nós aqui, para a gente poder começar a discutir. O Estado brasileiro, ele sempre operou com a necropolítica. Então, uma primeira provocação que eu queria trazer para vocês, apesar de estar, imagino como todos vocês que estão aqui, até pelo interesse de vocês no tema, profundamente desgostosos, para dizer o mínimo, revoltados com tudo que está acontecendo, a necropolítica não é privilégio do Bolsonaro, gente, esse é um ponto que a gente precisa urgentemente se dar conta, porque necropolítica, a gente não é projeto de governo, o problema é que agora a gente está com um governo que primeiro enuncia isso e aí para a gente torna uma dificuldade porque a gente não está acostumado a escutar as pessoas falarem eu sou racista, eu quero dizer que todo mundo se dane, morreram 100 mil e daí vamos tocar a vida. A gente está com essa dificuldade de não ter uma política hipócrita, a política cínica nos assusta. eu não sei nem se é bom a gente se acostumar com o cinismo, é melhor não se acostumar, mas a necropolítica ela é uma gestão da vida e da morte do Estado, governos assumem isso circunstancialmente, a necropolítica ela opera no Brasil desde que nós começamos como colônia, ou seja, a partir do momento que você pensa no Brasil colônia, você já tem o primeiro modelo que o BNB descreve e depois disso nós temos várias formas de operação da necropolítica, e formas específicas, em locais específicos, você poderia avaliar a necropolítica especificamente no Rio de Janeiro por meio das milícias, mas você também pode avaliar a necropolítica de todos os governos brasileiros, todos, sem nenhuma exceção, em relação à Amazônia, sem nenhuma exceção, dos mais reacionários ou os mais progressistas. Então, alguns protegeram parte da população, alguns protegeram uma parte significativa da população, mas em nenhum momento a necropolítica deixou de ser o modus operandi. Gente, nós não começamos a falar de genocídio da juventude negra em 2018, né? A gente precisa lembrar dessas coisas porque, para tentar encontrar recursos, né? Para lutar. Então, eu acho que assim, quando a gente pensa numa necropolítica brasileira, é entender um pouco como que o Estado brasileiro, ele sempre operou dessa forma, né? E no nosso caso, especificamente, como nós somos a sociedade que mais sequestrou africanos, ou seja, que mais tardou a fazer o processo de abolição, e que absolutamente não se livrou dessas estruturas, nada, né? Eu sempre falo, né? Nós somos um navio negreiro, a nossa, a nossa, é uma colônia, é a senzala e é o navio negreiro. Nós não abandonamos, nós não largamos isso, nós não nos, não resolvemos, nós não lidamos com isso, mas de forma alguma, né? Se o racismo é o elemento, o dispositivo de poder da necropolítica, nós aqui estamos, né? Certamente com, como que eu poderia dizer? com o privilégio da necropolítica, o privilégio negativo da necropolítica, né? Nós somos os especialistas, né? Nisso, certo? Então, o bem-bê nos dá uma chave para que a gente possa começar a pensar, né? E pensar a filosofia política no Brasil a partir desse recurso, não tenho ideia que é um movimento bastante importante, apesar de ser muito difícil, né? Falar de tudo isso. Gente, já falei bastante, já deu uns 30 minutinhos, fico aqui à disposição para a gente poder conversar. E vocês podem aparecer aí também, porque eu preciso ver vocês, que dá uma agonia ficar olhando só para essas bolinhas. É ruim. E pior que você sabe que se a gente fica com a câmera ligada, interfere, né? Na qualidade. É, diminui, a pessoa não consegue escutar direito, eu sei. Mas, dando aula, está sendo, às vezes, a sala de 68 pessoas e só os nomezinhos lá, né? É, uma desgraceira só. Estou pensando em propor um revezamento, eu vou começar, a gente vai começar também, né? agora, no meio de setembro, eu estou pensando em propor um revezamento, assim, falar, gente, agora os 10 abre a câmera, agora os 10 fecham, sabe como é professor, né? Já estou começando a ser criativa, agora os outros 10 abrem, entendeu? Legal. É, a gente, vai ter que ser assim, né? Quando a gente tem um seminário, a gente não encontra um jeito de fazer a pessoa poder falar em algum momento, então, eu estou quebrando minha cabeça aqui para ver de que jeito eu vou fazer as pessoas aparecerem, vamos ver. Muito bom. Bom, vamos lá, gente, não precisa ser necessariamente pergunta, pode ser inquietação, angústia, colaboração, comentários, se inscrevam pelo chat e a gente abre a palavra. Hugo, posso fazer a primeira? Claro, por favor. Suzy, que delícia te ouvir, Eu fiquei me lembrando. Ah, gente, eu estou muito chocada com o que aconteceu porque foi a primeira vez e eu fiquei assim, Hugo, pelo amor de Deus, fala. Vamos lá. Você não tem culpa, minha flor. Ah, cara, claro, mas enfim, passou. Muito obrigada, Suzy. Ah, eu sei, eu adoro ouvir você falar sempre, mas que é uma puxação de saco mesmo. Tá bom, puxa que eu estou discutindo, vai lá. Mas então, a minha pergunta é a seguinte, é, o Foucault, ele, na filosofia dele, ele traz muito a resistência, né, e aí, o Membi, eu li pela metade esse livro, não terminei, e eu sempre fiquei pensando isso, eu queria saber de você, o Membi, ele traz também, assim, toda a sua fala sobre a biopolítica, né, do Estado, essa questão da resistência, e se sim, o que que, como é possível resistir a tudo isso, né, a gente tá, a gente tem força pra resistir, sobretudo agora, na pandemia, porque, eu fico, nossa, 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 é lindo, mas é muito diferente de colocarmos na prática hoje o que, obviamente, o que ele estava dizendo, né, há 40 anos atrás, são épocas totalmente, e é como, quando ele traz a fase ética, que ele fala, nós não somos os gregos, né, eu trago os gregos aqui, historicamente, pra mostrar, é, a questão da liberdade, nobre, mas a gente não pode confundir também, pensar como grego, porque não tem nada da mesma coisa com a outra, então, eu queria saber de você, se o Membi, ele traz essa questão da resistência, e, pra você, se sim, ou se não também, como que a gente resiste, é, a isso tudo, se você acha que é possível, se, se a gente vai ter força ainda, pra isso, né, Bárbara, eu, eu, eu acho assim, sim, o Foucault tem essa dimensão da resistência, principalmente, quando você tem contato com a obra integral dele, acho que a filosofia dele é pra isso, né, no fim das contas, mas você tem um, quantitativamente, em termos de produção, você tem muita obra que é descritiva, então, assim, ele, ele, ele gosta de fazer esse trabalho, de fazer uma descrição de como as coisas são, né, você pensa no Vigiar e Punir, por exemplo, é um livro inteiro, dizendo como as coisas são, né, como que é, como é que você é adestrado pelo tempo, como é que você é adestrado pelo espaço, como é que você é adestrado na instituição escolar, manicomial, etc. Então, ele tem essa característica, mas, quando você tem contato com a obra toda, você sabe que, na verdade, ele está fazendo aquilo, porque ele tem um objetivo, né, que é justamente isso, a resistência, ela faz parte do poder, né, você não tem como dissociar uma coisa da outra, mas a maior parte é descritiva, e o Bembê, ele pega esse lado do Foucault, ou seja, a maior parte das obras do Bembê são descritivas, crítica da razão negra também é, então, assim, só que é uma descrição bem no estilo do Foucault, ela é denunciativa, né, você vai descrevendo e já vai meio que te, vai alertando, né, te denunciando, é, não tem, não, eu já li quase tudo, Bárbara, que ele escreveu, assim, às vezes em debates, tal, você até vê ele, assim, com alguma coisa mais prescritiva, né, de, entrar num debate sobre soluções e tal, mas não é muito o perfil dele, ele fica mais com essa coisa do filósofo de, ah, vou apresentar o estado de coisas, né, que acho que tem uma tarefa importante também na filosofia, mas eu entendo a sua angústia, né, não é suficiente, se a gente tem condições de resistir a tudo isso, Bárbara, a gente tem que arrumar um jeito, porque, assim, sinceramente, nós não temos muito, a gente não tem opção, na verdade, né, eu acho que esse é o ponto, é, eu sinto que, assim, a gente nunca esteve tão perdido, né, e, e com tão poucos recursos para resistir, é, as pessoas têm dito muito que a gente não está conseguindo derrubar um governo, porque nós estamos na quarentena, mas a gente não pode se enganar, né, gente, a gente não pode se enganar, a gente, a gente começou a nossa quarentena faz 120 dias, né, o governo Bolsonaro já está com um ano e, mais de um ano e meio, né, nós saímos muito mais às ruas para o fora Temer do que para o fora Bolsonaro, e o Temer não fez um milésimo do que o Bolsonaro fez, né, apesar de ter sido muito danoso, também a gente sabe para o país. Então, eu acho que, assim, tem muita coisa para a gente, para a gente fazer juntos, e eu acho que uma delas que talvez ajudasse a gente a pensar em caminhos de resistência, seria se livrar mesmo de alguns discursos que legitimam essas situações, né, a gente tem muita coisa que joga contra nós, e a gente continua operando com esses discursos legitimadores, então, isso poderia nos ajudar. Agora, acho sim que a gente tem condições de resistir, e acho que a gente tem que encontrar caminhos, e que a gente não tem opção, é a tarefa da nossa geração, a nossa tarefa histórica. Então, eu espero que a gente não fique no sofá. Obrigada, Suzy. Eu posso fazer uma pergunta, Hugo e Bárbara, por favor? Pode, professor. Oi, Suzy, tudo bem? Eu estou bem, e você? Não sei por que, também sou suspeito de falar da Suzy, minha orientadora na graduação, e qualquer caminho que eu segui foi por inspiração, a dedicação que ela tem aos estudos, e também sou puxa-saco da Suzy. Suzy, muito obrigado pela apresentação, eu estou tendo o prazer de te ouvir de novo, e a minha pergunta vai muito no sentido que você consegue me provocar, que é o seguinte, você menciona que toda a política institucional até hoje, ela é necrosada já desde o início. Você acha que os movimentos que percebem, que se conscientizam de alguma maneira de que esse local, ele é o local da morte, precisam tomar esse lugar em nome da vida? Estou perguntando isso porque me parece que tudo que você apresentou nesse momento foi justamente para dizer quem está controlando o Estado está controlando de um jeito necrófilo, inclusive. Então, quem percebe isso tem que assumir esse poder, ou esse poder tem que ser derrubado? Existe um horizonte nesse sentido ou a gente não tem uma resposta? Porque eu sei que você apresenta como uma coisa descritiva, né? A gente fica um pouco agoniado para saber assim, tá, o que a gente faz com a gente, como a gente tem, né? Ir às ruas parece que não vai dar conta, então tem que assumir o poder. O que você vê assim no horizonte? É, você parte um pouco deles, depois eu tento ponderar um pouco o que eu penso, mas assim, partindo dos dois autores, né? O Estado moderno é racista, né? Então, se você vai lutar contra alguma coisa, você não vai lutar contra, necessariamente, Bolsonaro ou Temer. Tudo bem que, em momentos específicos, sim, você luta especificamente em relação a um governo. Acho que são duas coisas distintas, né? Tem uma frase que eu gosto muito que vem do peronismo, né? Da base peronista, enfim, que sustenta praticamente toda a esquerda na Argentina, né? Que é a capacidade que a gente tem que ter de separar o que é importante e o que é urgente, né? Então, assim, lutar contra um Bolsonaro agora é salvar vidas. Então, assim, a gente não tem condição, neste momento, em agosto, de lutar contra o Estado moderno, né? Entendeu? A mesma coisa, você falar, eu não vou agora tentar acabar com as contradições entre capital e trabalho. A gente precisa acabar com o coronavírus, né? Então, assim, o que é urgente e o que é importante? Agora, podendo cuidar do importante, a luta é contra uma estrutura de Estado. E aí é uma forma de mexer com a política, Bruno. Acho que nisso, do seu, ajuda bastante, né? O Estado, ele é totalmente orientado para a gestão da morte, né? Ou, na melhor das hipóteses, como o Foucault alertou, para fazer você viver de uma determinada maneira. Então, assim, não há biopolítica que funcione nessa perspectiva, né? Não é possível, quer dizer, a luta teria que ser contra essa forma de governamentalidade. O Dúcio, ele dá os caminhos no 20 Teses sobre Política, que eu ainda considero a melhor saída, e ali é prescritivo, não é só descritivo, né? De dizer, você, você, como membro de uma comunidade, tem uma tarefa, que é levantar as demandas dessa comunidade e fazer com que essas demandas cheguem às instituições, certo? Só que aí não são essas instituições que nós temos vigente agora, de forma que elas deem conta dessas demandas, certo? E se uma instituição não dá conta de uma demanda, essa comunidade derruba essa instituição. Você não tem por que tolerar uma instituição que não cuida das demandas da comunidade, porque ela não presta para nada, entendeu? Então, assim, você tem uma segurança, uma estrutura de segurança que mata você, que arrasta você com o braço no seu pescoço, que dá um tiro na cabeça do seu filho, a prescrição é essa, a polícia tem que acabar, essa é a prescrição. Não tem o que fazer. Agora, ah, Suzy, você está defendendo que a gente não tem que ter segurança pública? Não, pelo contrário, eu estou defendendo que a gente tem que ter segurança pública. Esse é o ponto. Aí você fala, como que a gente vai construir a segurança pública? A gente vai construir a segurança pública a partir do momento que você tem que criar uma instituição que dê conta de proteger a população. A mesma coisa, por exemplo, nós temos necessidades de produção e reprodução de cultura, de produção e reprodução de educação. A escola faz isso? A universidade faz isso? Faz? Ótimo, cabe no projeto. Não faz? Gente, a escola tem que acabar. Agora, e como é que você faz isso? Aí eu acho que, assim, tem dois caminhos, Bruno. Tem muita gente que conseguiu fazer. Eu confio muito no aprendizado histórico. Tem muita gente que conseguiu fazer. Então, a gente precisa, e isso é uma grande lição, que esses pensamentos que a gente costuma chamar de, chamava, pelo menos antes do termo decolonial chegar, de epistemologias do sul, enfim, está cheio de gente que conseguiu resolver seus problemas, gente. Não é possível que a gente não possa aprender com os povos que conseguiram, entendeu? E aí eu sinto muito, se a gente não é capaz de inventar uma escola que preste, também eu acho que a gente tem que começar a pensar o quão difícil a gente acha que as coisas são. A pandemia, gente, eu sei que vocês já ouviram isso, porque, assim, acabou virando meio chavão, né, entre nós que estamos mais ou menos no mesmo espectro político. A pandemia mostrou uma coisa em relação ao capitalismo que as pessoas diziam há 120 dias atrás que era impossível, que era você fechar tudo. Fechou tudo no Brasil? Não, no Brasil não fechou, mas tem muitos lugares, países europeus, por exemplo, que fecharam. Imagina, isso era inconcebível, né, era inconcebível. Então, assim, é muito curioso isso, né, coisas que eram inimagináveis e que passam a ser possíveis. Você fala, não, vamos fazer, vai dar. Então, agora, o caminho para fazer isso diante de um sistema tão violento como o que a gente tem aí vem o Bem-Bey e eu concordo com ele. Não vai se conversando, você pode até tentar, né? Você pode até tentar, mas que seria bom tentar, né? Porque seria mais fácil. E, então, é isso, assim. Mas eu acho que o mecanismo não, o projeto não é difícil de ser realizado, né? E essas instituições, gente, são as que são bem legais também que atravessam a tradição latino-americana. Essas instituições não podem permanecer muito tempo do mesmo jeito. Porque as demandas das populações não permanecem muito tempo do mesmo jeito. Não é possível que você tenha um modelo de escola que fica funcionando há cinco séculos. Tem que ir mudando, porque as demandas vão mudando, as instituições vão mudando. Então, aí, eu acho que tem vários caminhos. Tomar esses espaços e construir novas relações é um caminho. É um caminho. então, poderia ser uma forma, né? Obrigado, Suzy. Vou pedir licença para vocês, eu preciso sair, vou participar de uma outra reunião também, mas isso foi um prazer ouvi-la, viu? Valeu, Bruninho. E fiquem bem, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Bruno. Obrigada. Valeu. Você quer falar, né, Evelyn? Sim, eu acho que até a pergunta dele e a sua fala já até contemplou um pouco a minha pergunta, que vai acabar se tornando um comentário. Há pouco tempo eu comecei a ler Conceição Evaristo, o livro dela Olhos d'Água, e aí eu peguei no meio do livro e falei, pô, mas todos os personagens dela morrem? E depois eu fui parar para pensar, mas essa é a vida real, realmente, né? E aí você falar de um controle de natalidade também me faz pensar no genocídio de crianças negras que ultimamente estava havendo, né? Então, estava vendo e continua de certa forma que mães procurando o direito delas de ter o filho dela, de que os filhos delas cheguem à vida adulta. Então, acho que de certa forma na sua fala agora você acabou meio que me contemplando e respondendo. legal, Evelyn. E só fazer uma ponderação, né? Essa discussão toda em relação às mães negras, às mortes das crianças, tem uma... Dá para fazer uma discussão muito bacana a partir da biopolítica e da necropolítica quando a gente pensa no que que significa o controle de natalidade nos países periféricos, né? Gente, quando você começa a examinar, eu não sou da área de demografia, nada disso, mas, assim, eu nunca gostei muito de ficar só estudando filosofia, então vou estudando um monte de outras coisas e agora na UFABC nos últimos cinco anos você é empurrado para estudar três milhões de outras coisas, né? Mas é assustador como políticas de controle de natalidade esterilizam mulheres, né? Pobres e negras, né? O grau de violência obstétrica que leva crianças morrerem muitas vezes no parto, então mulheres morrerem no parto, isso é necropolítica, gente, isso é projeto de Estado, né? É projeto de Estado, então isso é ter que dar um olhar muito atento a isso, né? Porque às vezes é uma política, às vezes é uma ausência de política, depende de como, né? De como a pele. E olha o dispositivo racial funcionando aí, né? E com uma naturalização assustadora, né? Então isso que é importante, né? A necropolítica não é só o extermínio de uma população, a gente também tem isso no Brasil, infelizmente, a gente tem todas as necropolíticas aqui, né, gente? Nós somos o território modelo, impressionante, a gente consegue ter todas. É o deixar morrer, né? O não fazer nada para que aquela pessoa não morra, enfim. Mas é a ponderação importante. Eu vou fazer uma também, tá bom, Su? Suzy, você quer pôr um teto para a gente? Mais uns 20 minutinhos, tudo bem? Tudo bem, fiquem tranquilos. Legal, tá. Nem vou puxar o saco, porque seria muito suspeito, mas só contar uma historinha que eu nem sei se você sabe, acabei lembrando agora com a corrente de se puxar sacos aí. Eu estava no seminário lá, tranquilão na vida, primeira vez, consegui parar para pensar na vida, né? Trabalhava desde os 14 e tal. O seminário me permitiu isso de muito bom. E comecei a ler o Dúcio, e aí o reitor falou, vai ter um evento de Dúcio lá em São Paulo, você não quer ir? E aí eu vou na PUC São Paulo, eu estava em Jundiaí, e aí eu vejo a Suzy e o Daniel falando de Dúcio e Paulo Freire, e falei, é isso que eu quero para mim, né? Então, acho que eu nunca te contei isso, eu vi o circuito de se puxar sacos aí. Estava lá, Estava lá. Gente, o super importante naquele dia, porque a gente estava na PUC, né? Porque, assim, a gente estava começando carreira, e aí apareceu aquele evento, e aí a gente foi falar na PUC, naquele auditório enorme, né? Falei, ai, estou me achando aqui, falando de Dúcio ainda, né? E eu lembro que eu ainda fui falar, falei da Rigoberta Menchu ainda, levei o, já a pofletária já, né? Lá no, e já comecei a incomodar muita gente naquele momento, né? Lembro que o, não vou citar nomes aqui, para não ser deselegante, mas o professor que estava lá já ficou bem incomodado, assim, com a, com a, entendeu? Com a ousadia, essas mulheres loucas, né? Legal. E agora, então, tem a honra de ser orientando, né, Su? Pois é, ser orientando de doutorado, gente, é o que for. Su, é uma coisa que tem me chamado muita atenção, assim, eu estou dobrado a isso, pelo menos por enquanto. Você falou do genocídio, do suicídio consentido, né? Eu tenho pensado bastante nisso, né? Porque se a gente olha para a população brasileira, como você disse, desde o início, e a gente lê o povo brasileiro, casa grande sem zala, a formação social histórica, etc., quando a gente começa a estudar essas coisas, sobretudo a teoria da dependência também, eu começo, e um pouco da minha, da minha ética cristã, né, na qual eu fui submetido, aí, eu começo a olhar para o povo e falar, não é possível que o povo seja tão idiota, assim, tão ruim, assim, né? E aí eu começo a me questionar, inclusive, sobre a pulsão de morte, né? Até onde isso, né, de fato, essa grande massa está inclinando a morte, né? E aí eu começo a me questionar, será que também não tem alguns mecanismos de subjetivação que faz com que as pessoas ajam assim, né? E se tem, é possível que a gente consiga criar, aí, pensando a partir de categorias filosóficas, né, que a gente consiga, de fato, traçar essa discussão, pelo menos, se não resolvê-la, mas apontar, pelo menos, caminhos para que os movimentos sociais, a partir dessas reflexões categóricas, né, possam também orientar e pensar melhor a sua prática? Você acha que esse é um bom caminho para o que fazer, senhor? Muito certo. É, não, eu concordo totalmente, Hugo, porque, assim, você tem, a psicanálise, ela ajuda muito a gente, assim, a lidar um pouco, a compreender um pouco o que está acontecendo. Eu sempre falo, a questão da relação da psicanálise com a filosofia política não é nem a gente ficar decorando ou estudando tudo o que falou Freud, Lacan, Winnicott, porque são pensamentos que estão, né, também situados, enfim, mas a chave, né, do que a psicanálise faz, que é justamente você compreender que você tem processos culturais em curso e processos de construção de identidade em curso, né, então, você está falando de, é quase como se estivesse falando de sintomas da cultura, então, a todo momento, você está descrevendo sintomas da cultura. Então, assim, eu tenho feito muito isso nas aulas, eu acho que funciona muito bem. Não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ler A Queda do Céu, do Copenaua, né, é uma leitura preciosa, né, para se fazer, sim. Eu falo que, além da crítica da Razão Negra, A Queda do Céu também é outra obra, é a obra de metafísica incontornável do nosso tempo também. Primeiro que, além de ser uma beleza, né, extremamente, muito gostoso de ler. Mas por que eu estou mencionando aqui A Queda do Céu? Porque todas essas patologias que a gente está vendo e essa estupidez que o Hugo está enunciando e eu chamaria é isso mesmo, né, é uma estupidez, ela não está em todo mundo. Então, é curioso isso, ou seja, você tem uma marca, uma série de etnias, se você pensar no que a gente chama no geral dos povos indígenas, em que você não tem isso. Então, muita gente tem falado isso, né, você quer saber como é que a gente vai sobreviver? Você quer saber como é que a gente vai conseguir sair disso? Pergunte para eles, porque já sobreviveram ao fim do mundo, então, aí há muito tempo, né, pergunte como é que foi. Por quê? Porque o processo de subjetivação é outro. E eu penso muito também que a concepção de futuro é outra, porque me parece que um dos grandes problemas do nosso tempo é porque a gente não tem concepção de futuro, é tudo muito imediatista, e aí, agora a gente é atravessado por essa questão, mas imagina, há quanto tempo que já não estão alertando especificamente em relação a questões ambientais. Quando a gente fala em suicídio programado e com sentido, pensa nas questões ambientais. Quase toda essa população procede de uma determinada maneira para que daqui a três ou quatro décadas a gente não tenha mais condições de viver nesse mundo. Então, é porque nós não temos noção de futuro, né, em termos psicanalíticos é como se o Winnicott diria que a gente não foi temporalizado direito, entendeu? Teve uma falha de temporalização, porque a gente não conseguiu desenvolver noção de amanhã, né, e nem para pensar nos nossos filhos, nos nossos netos, né, não tem. Então, e isso é totalmente possível, Hugo, é totalmente possível. Assim como quando você quer criar uma criança que não é racista, você cria. É mais fácil criar uma criança que não é racista, entendeu? Mesmo nesse mundo racista que a gente vive. É muito fácil você subjetivar, gente, é muito fácil. É simples, porque humanos nascem em nada, né, então, e está cheio de potência. Então, assim, eu entendo que, assim, tudo está sempre em possibilidade, porque você teria como criar outros padrões, né, outras referências. Você vê, a gente, eu tenho pensado muito nisso, né, a gente aprendeu a lidar com a política dissociada do cuidado, como se cuidado não tivesse nada a ver com política. Cuidado é outra coisa, entendeu? Cuidado é, não tem nada a ver com isso, né? E cuidado é, talvez, o maior conceito político que já foi criado. Como é que você faz política sem cuidar, entendeu? Não tem como, né? Só que essas coisas precisam ser ditas. Agora, não só a gente, no geral, não diz, como continuamos repetindo os discursos que não dizem, entendeu? E continuamos achando que a gente ainda precisa levar os discursos que não dizem. Hoje em dia, às vezes, quando a gente leva esses discursos, a gente ainda acha que tem que fazer uma crítica aos discursos que dizem o contrário. Então, assim, a gente também dá muita precha para o azar e continua, entendeu? Essa coisa da legitimação simbólica, né, discursiva, ela é muito forte, gente. O discurso é muito poderoso. Nesse ponto, eu sou fucotiana até a raiz, assim. É um perigo. Continuar repetindo as coisas que a gente repete o tempo todo, né, a gente não vai conseguir sair disso. Mas eu acho que sim, nascer uma criança, está aí a esperança. É só criá-la de outro jeito. Agora, a gente não está falando de indivíduo, né? Então, tem que pensar coletivamente, né? Outras formas de construir subjetividade. E a gente também pode reconstruir nossa subjetividade. Eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui já viraram do avesso a subjetividade de vocês para aprender a ser gente, né? Não é? Tem um monte de coisa que a gente era péssimo também que foi aprendendo, né? Então, apesar de a gente estar com quase cem mil mortos, eu estou tentando manter a esperança porque senão as coisas ficam difíceis, mais difíceis, né? Muito obrigado, Su. Marco, por favor, pode fazer o próximo. Dá a palavra. Boa noite, Suzy. Boa noite, Marco. Não sei se você lembra de mim, fui aluno seu, me formei em 2009 na metodista. Tudo bem, querido. depois fui fazer mestrado, filosofia, agora doutorado em educação. Eu vou contar um pouco da trajetória minha que você falou dessa questão da legitimação de discurso para depois fazer a pergunta. É assim, desde, acho que, quando eu entrei na metodista, fui fazer o primeiro curso de pedagogia, depois fui para filosofia, por indicação do professor Elidio e daí fui fazer o mestrado também e já estava prestes a fazer o doutorado e o que me incomodou, dava muito. Era esse método estrutural de texto, essa legitimação do saber. E aí eu decidi não fazer o doutorado em filosofia e fui fazer em educação por conta que acreditei que seria uma forma de você poder analisar a realidade de uma maneira mais autoral, vamos dizer assim, o que a filosofia não permitia muito, porque eu estava ali naquele diálogo de filosofia da linguagem, o Marcelo como orientador, e decidi romper um pouco com isso. A minha pergunta é, Suzy, como você falou dessa questão da legitimação, você não acha que seria, já passou do momento, claro, vou falar do caso específico da filosofia, porque as ciências sociais, história, essas outras áreas já conseguem analisar de maneira mais profunda o que acontece no Brasil. Seria já o momento da filosofia já começar a pensar de uma maneira mais autoral, eu falo isso institucionalmente falando dentro das universidades, a gente tem poucas iniciativas que fazem você, o Hugo, poucos departamentos, mas não seria o momento de começar a romper um pouco com essa legitimação dos discursos para poder fazer filosofia de fato no Brasil? Já passou da hora, né, Marco? Já está, já, acho que quando começamos essa trajetória, já, essa questão já estava colocada, mudou muito, Marco, eu, eu, eu sempre falo para todos que eu não esperava ver essa mudança, eu sou bem otimista, mas eu não era muito otimista em relação à filosofia, achava que a gente não ia tão longe quanto fomos, porque, é, teve uma mudança, é, que ela foi, ela foi de vários níveis, assim, hoje você tem, talvez estatisticamente ainda não seja tão relevante, mas, assim, já tem várias universidades, né, assim, células, grupos, né, que fazem uma discussão diferente, mas a gente tem uma, uma mudança que é no reconhecimento de determinadas teorias que não são essas teorias do, né, que a gente considerou sempre como, como teorias clássicas, então, eu não esperava isso, assim, porque é uma área muito difícil, né, as pessoas estudam um determinado autor e criam uma espécie de apego, né, àquele autor, e aí tem toda uma dificuldade de mudar, então, acho que, assim, mudou muito, eu vejo, eu que sempre fiquei muito transitando nos dois lados, né, fui fazendo a minha carreira, é, eu brinco de agente duplo, né, porque eu não saí da, dos grupos que são mais tradicionais da filosofia, isso foi uma escolha que eu fiz desde o começo, porque eu acho que eles também precisam escutar algumas coisas, sabe, então, não é fácil essa tarefa, já pensei 700 mil vezes em abandonar, porque é um cansaço, mas ao mesmo tempo tem um certo valor, né, de fazer, conseguir fazer isso, mas teve uma mudança radical, nesses últimos anos, acho que, sei lá, nos últimos cinco anos, tem uma pressão de fora, então a filosofia não se sustenta mais, na UFABC é impossível, assim, professor que faz esse trabalho que você viu lá na metodista, ainda tem alguns que fazem, mas eles têm muita dificuldade de tocar o curso, né, vai lá três, quatro alunos acompanhar, é muito difícil, porque os alunos estão querendo, de fato, pensar em outras, em outras coisas, agora, assim, tem uma coisa que é muito importante, aí a gente faz a crítica ao outro, né, vamos fazer a crítica a nós mesmos agora, a questão é o que é exatamente que a gente quer fazer, entendeu, então esse é um ponto muito importante, né, porque a filosofia é muito mal resolvida, entendeu, tem problemas seríssimos, assim, precisaria de um divã para ela, trabalho analítico grande, assim, daqueles que o analista cobra 300 reais a sessão, sabe, porque o que que exatamente a gente quer fazer, então tem muitos problemas, tem uma questão de ficar separando teoria e prática, que é problemática, as pessoas não lidam bem com isso, e aí, assim, por exemplo, isso que você fala, né, eu não queria aquele trabalho da leitura estrutural, né, que é o grande modelo, o USP, de você ficar ali, né, enfim, lambendo o texto 50 anos, né, então, só que também não ler os textos não ajuda, né, Marco? No nosso grupo, tá cheio de gente que não lê nada, então, assim, critica o povo da USP que fica lambendo o texto, mas aí depois não lê um negócio desse tamanho, pô, olha o tamanho do livro, tem que ler, entendeu? Agora, ler pra ficar resenhando, o B&B, a vida toda? Não, gente, a gente não precisa fazer resenha do B&B, né, então, esse é o problema, eu acho que, eu tenho falado desde o começo, a gente precisaria de um método de leitura decolonial, é que eu não tenho tempo de fazer isso, gente, mas eu já falei várias vezes, precisa reunir um grupo, a USP não criou um modelo estrutural de leitura? Precisa criar um método de leitura decolonial, como é que você lê um texto de maneira decolonial, porque tem formas de fazer isso, a leitura decolonial, ela é uma leitura que você, você lê dialogando, você lê brigando com o texto, você lê puxando outras coisas, entendeu? E outra coisa que tem muito também, marca o pessoal lendo os decoloniais, como lê os europeus, então, por exemplo, ah, esse autor é negro, ou essa autora é mulher, uau, pronto, põe no pedestal, entendeu? Não, ela é filósofa, então ela é filósofa, gente, tem filósofa ruim também, não tem filósofa boa só, antes fosse, né? Então, o nosso meio hoje está precisando também de um chacoalhão, porque as tarefas são muitas, né? Mas você tem toda razão, tem que fazer, e eu acho que é um excelente momento, porque as pessoas estão de saco cheio de ficar só, ah, porque o Platão, porque o, sabe? Porque uma coisa é você falar assim, gente, ó, o Foucault disse que a biopolítica é A, B ou C, acorda, a biopolítica está dominando a sua existência, e aí você joga para, para falar, putz, é mesmo, tem coisas da biopolítica no meu, no meu cotidiano, aí que é diferente, né? Acho que esse que é o ponto. Talvez uma das saídas aí que, pelo menos nesses estudos que eu acho que fazer em relação a isso, pelo menos até agora o que eu vi é aquela antropofagia que os modernistas já começaram a fazer em 22, né? Já é uma saída interessante, né? É, então, isso eu preciso, só que a gente precisa escrever isso, Marco, porque os estudantes, as pessoas que estão chegando na academia, elas precisam ter modelos de ensino decoloniais, então, a gente também erra muito nisso, tentar usar modelos, o modelo do outro, né, para ensinar as nossas teorias, então, é isso, antropofagia é um método, os caras iam lá, eles conheciam as obras europeias, né? Só que mastigava e cuspia, e inventava uma coisa nova. Eu acho que hoje, eu falo decoloniais porque eu estou falando de maneira bem genérica, gente, porque na verdade tem muitos grupos diferentes, né? Mas, só criticar e não fazer nada com isso, adianta nada. É bom um pouco, lógico, né? Ajuda as pessoas a acordarem, mas a nossa tarefa, ela é mais do que isso, né? Ela não pode ser só de crítica, da crítica, da crítica, da crítica. E aí, é essa velha discussão que a gente não conseguiu, não conseguiu vencer ainda. O que é isso que a gente faz? O que a gente quer fazer? E é uma grande discussão. Mas, assim, eu acho que, hoje eu vejo, a gente tem um contexto muito diferente. Assim, na UFABC, a gente tem, nós tivemos muitos trabalhos já, muitos, eu não imaginava isso, entendeu? Que a gente, que eu ia ver isso, poder orientar um trabalho, por exemplo, de doutorado, entendeu? Sem ter que dar satisfações. Então, hoje eu vou orientar o Hugo, eu não tenho que dar satisfação para ninguém. A gente vai fazer o nosso trabalho, a gente vai chamar a banca. Então, assim, pode parecer pouco, mas há 20 anos, eu não pude fazer isso, entendeu? Eu não pude, literalmente. Aí, o caminho era, se eu quisesse fazer, eu tinha que ir para o programa.